Música Tá pronto pra Veltura, sofrando igual um sábia Faço catadores de lata, só caga estrábia Já tive sucata, mas tô com o cardo e cavia A energia pesa porque eu sou um neguinho na gávea Meu gerraço acumulando grama sem fazer dieta Da sua porta vai sair uma sombra, não deixe ela aberta Essas ideias bala fazem cura, mas são bem direta Me concheteiam, estrago é feio, mas são bem discreto Tiro a minha grana da lama, depois jogo concreto Falto de carrego, eu não sei se era o cara certo Eu comecei do zero e agora eu já tô mais completo Tipa de boneco, rajada e se joga em quatro metros Acendo outro percevejo, daqui eu te vejo Ele tá vazando sangue, é o único gotejo Pelo rato e cheiro, nego eu te rastreio O que você esperava, depois de ganhar da morte um beijo? Nego meu bonde com dedos nervosos Ouça o barulho da nove de algozes Gastando peixe em várias doses Vai ser difícil esquecer essas vozes Gastando mato em fardas Impressionando pardas Preocupando as fardas Não abra essas abas As raízes cresceram, temos farpas Nossos heróis de infância cresceram sem capas Tanta papelada eu devia ser o perfeito Não se preocupe, eles me chamam, Mr. dá um jeito Então é desse jeito Aham, é desse jeito Não posso falar muito sobre o caso Foi disso e feito Flávio deixou tudo claro com o Face Pilhando, fazendo pilhas e com duende vejo Poções e alquimia pra fazer com que se deixe Poções e alquimia porque esse nego tem sede Caroupas e piranhas grudadas na minha rede Tenta convencer as autoridades que não foi uma rei Eu vi corpos pulando, eu disparei várias vezes Tua tropa se requebrando, eu disparei várias vezes O que te atacou não é humano, meu mano são outros seres Já pegamos um bobeano, indo atrás de outro deles Já tamo pra vários olhos posso escolher eles Andando com as exclusivas o que são aqueles Hoje a raça tá ganhando gramas, ele não quer o jeito Não vai fazer o jogo do seu jeito porque é bem suspeito Hoje a raça acumulando gramas sem fazer dieta Da sua porta vai sair uma sombra, não deixa ela aberta Essas ideias bala fazem curva, mas são bem direta E coxeteia um estrago é feio, mas são bem discreta